Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Ah caralho, isso nem está gravando minha voz Olha o que aconteceu com o carro dele Rapaz, cadê a frente do carro? Caralho, bateu de frente com esse Porsche aqui? Nem mano, a viatura tombou, aí ela entrou dentro do chão e regaçou a gente Caralho Ela matou o teto, matou tudo Pô, essa motinha aqui é muito roubada Você pode passar por cima das paradas aí, fugindo E a polícia não consegue, só se tiver de moto também Sim, rápido demais Valeu, valeu Valeu cara Mas valeu, valeu Cara, você nem está gravando minha voz Eu tinha entrado no jogo Já peguei a minha moto lá e fui correr Só que esse policial estava ali no cruzamento Eu passei a mil nele O jogo fechou Aí eu falei para ele esperar Aí a gente continuou de onde estava parado A gente tinha começado ali nele Vim me perseguir Aí vocês viram aí o que aconteceu Ah caralho E aí